Música 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 Lá eu vou um 588, decolagem autorizada, 1 zero esquerda, 060 graus 7 nós Lá eu vou um 912 Música Aérea Europa 058, então eles acionam um line-up na 2ª, mas virou léptico. Tão de barulho... Boa tarde, Z3381. Boa tarde, a torre, ajuste um 013, da guarda, 10 direita, nisso. 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 Bora Obrigado A luz de 0.3 não adima em 0.5 Variado 0.3 não adima em 0.5 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 129 05 129 05 410 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí Tchau.